Fala galerinha do Império Monster Bulls, bom dia Galera, como é que vocês estão? Vim aqui mostrar pra vocês aqui o Sultão Hoje foi dia de dar banho neles, acordei cedo pra resolver as coisas em casa Acabei de dar banho nos cachorros Tá aqui o nosso garoto Não sei se vocês conseguem ver Keto, Keto, para, para Tá aqui o Hanna, Sultão Olha o tamanho do garoto Hanna, vem, vem, entra Entra Bom, galera Como eu falei no vídeo anterior aí As cadelas aqui, entraram as duas no Sil Entraram as duas juntas, né O Hanna e a Gold Vou mostrar aqui pra vocês as duas aqui Tá aqui a Gold Vocês podem ver aí a Gold O Hanna lá atrás Aqui tá o Sultão Nossa garoto Olha o tamanho O Sultão já tá Tá meio molhado Passei um remédio pra pulga e carrapato neles também hoje Um remédio bom Que vocês podem bater no quintal de vocês É o barragem, galera O barragem ele é bastante bom Pra vocês Jogar no quintal Né? Pra evitar a pulga Vocês jogam no metro da parede até o chão também E borrifam um pouco no cachorro Mas não pode borrifar quando tiver sol quente Entendeu? Porque senão abre os poros do cachorro E aquilo ali causa uma lesão, uma alergia na pelagem dele Então Eu quero dizer pra vocês aqui Que Eu espero que a barriga das cachorras confirme, né? Esse ano eu não tirei nenhuma neada até agora Não tirei nenhuma Nenhuma neada As cadelas que pegou Barriga Uma aportou o filhote Outra Eu não sei o que aconteceu Mas se Deus quiser vai dar tudo certo Aí, galera Pra vocês que estão querendo ver o soltão Já está com seis meses Né? Está bastante grande É um dog muito alto pela idade dele Né? Eu espero que ele Desenvolva bastante mesmo Porque eu creio nesse sangue que ele tem Um baita de um pedigree A Rona tá ali chorando Querendo ficar solta, né? Acabei de limpar aqui o quintal todo Dei banho neles Já comeram ração também Eu tô misturando um pouco de fubá Na ração também Que é pra Fubá, além de dar uma vitamina Eles engordam um pouco o cachorro, né? Porque o cachorro só na ração Não dá também certo, não Mas eu tô Dando os nutrientes também Bom Dando as vitaminas O potencial mesmo Pra vocês manterem em dias É o remédio de verme Sem o remédio de verme O cachorro não desenvolve Não desenvolve de maneira alguma Se você não vermifugar o seu cachorro E é isso aí, galera Vamos torcer aí Espero que vocês torçam junto comigo aí Cascadela com firme barriga Então, vamos lá, galera Vamos com tudo Torcer aí que essas eleições Esse ano aí Sejam boas pra nós Que a gente possa eleger Um bom candidato aí Pro nosso futuro Do nosso país Então Não vim aqui pra falar de política Mas É o que a gente quer, né? Então, futuro pra nós E pra todos os Cidadãos brasileiros Bom, galera Tamo aí Mais tarde eu vejo Se eu faço um vídeo Porque eu tô sem tempo Por agora Mas eu vou focar mais nos vídeos aí Mostrar um pouco da honra Aqui pra vocês E aí, neném Oi, minha filha Manda um beijo pro pessoal Hoje Hoje Que ela é Aquelas cachorras Que não é Gosto de muito papo Muito bom, galera Tá aí Beleza? Se vocês gostarem aí Dá um like aí Do nosso canal aí Se inscreva aí Compartilha aí Beleza? Obrigadão, galera Até mais